Joguei aí, vai, 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 vamos pra lá Mete o pé, mete o pé que tá fechando, velho, pegar o caminhão de novo Pegar o caminhão, bora, bora, bora Entra aí, viado Cadê, cadê? Tá todo mundo aí? Entra aí, entra aí, viado Entra, viado Tem muita gente no mapa, cara Eu tô com 30 palas Foda, Pedrinho, que o dinheiro todo morrer, filha, essa que vai ser a rica Pega de vida? O caralho, jogou o dinheiro fora, Pedrinho Quem jogou o dinheiro fora? Não caiu no caminhão, não? Caralho, lógico que não, Pedrinho Caralho, tá de sacanagem, velho Que jogou o dinheiro fora Puta que pariu Eu me senti a cacau Que isso, cara Tá zoando que você fez isso Caralho Agora fodeu, filho Sacanagem, foi mal Caralho, Pedrinho, porra É lógica, né, filho Caralho, você correndo Joga correndo dinheiro no seu carro, andando De ônibus Caralho, meu irmão Joga pra ver se vai ficar pela janela Caralho, agora fodeu, filho Caixa de armamento aliada chegando Fante inimigo acima Caraca, mano Que sacanagem Ó, tem na frente aí Caralho Eu tô vendo a câmera Voando as paradas Que caralho Não é possível, mano Que... Mano, eu tô sem graça Na merda Ai, caralho Eu tô dando o cara lá no telhado Atrás de vocês aí, ó Terminei e viram aí, ó Deitei, ó Queria tentar pegar a caixa Mas não vai dar certo, não Roubei um Tomei, tô tomando Caralho, caí Caiu uma vez Hum, tem aí Senão não tem dado Tá aí Porra, já era Não tem nem lag mais Porra, esse que eu fico puto Matei nós e me fodi Ah, é, vocês tão aí, né Não dá tempo de eu comer meu pastelzinho Pô, eu deixei dinheiro Caraca, lá atrás, mano Dá pra levantar Dá pra levantar, mano Um, dois Aí, Victor, compra Aí em cima Fui atingido Sai daí, velho Sai daí Mano, tô muito puto aqui, mano Desculpa, cara Na moral Ah, a vezinha só foi foda mesmo Foi mal, cara Desculpa mesmo Porque ele falou, ele falou assim Caraca, foda vai ser pedrinho Mano, mano, com esse dinheiro todo Aí eu falei assim Pô, vou dividir Caraca Mano, mano, dois Tem três, filho Tá um pretão Hum, pistola Tem que se ligar, mano Olha isso aí Mas a gente vai acertar as contas Caiu, morreu, pedrinho Cheguei, morreu Tchau 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 Tchau